Tem início a cerimônia de inauguração do novo edifício-sede da Procuradoria da República do Estado do Pará. Convidamos para compor a mesa de honra Sua Excelência, o Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras. Sua Excelência, o Sr. Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Pará, Dr. Filipe de Moura Pales Silva. Sua Excelência, o Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte. Sua Excelência, o Sr. Procurador-Geral do Estado, Dr. Ricardo Nasser Sefer. Neste ato, representando o Governador do Estado do Pará, Sr. Hélder Barbalho. Sua Excelência, o Sr. Procurador-Geral da Justiça do Estado do Pará, Dr. César Bechara Nader Matar Jr. Sua Excelência, o Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargadora, Célia Regina de Lima Pinheiro. Sua Excelência, a Sra. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Desembargadora, Luzia Nádia Guimarães Nascimento. Sua Excelência, o Sr. Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, Dr. Manuel Vitor Serene Murrieta Itavares. Sua Excelência, a Sra. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Conselheira Mara Lúcia Barbalho da Cruz. Convidamos os presentes a se colocarem em posição de respeito para a execução do hino nacional. A Sra. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 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 Amém. 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 Neste ano de 2022, a Procuradoria da República do Pará comemora 40 anos de inauguração da primeira sede própria em Belém, para desempenhar com excelência suas atribuições na defesa dos direitos da sociedade, no fortalecimento da democracia, na salvaguarda da Constituição, a equipe desta unidade do Ministério Público Federal não parou de ganhar reforços e hoje é composta por mais de 200 pessoas em atuação na capital do Estado, entre membros, servidores, estagiários, profissionais terceirizados e demais colaboradores. Para proporcionar espaço físico adequado a um quadro de pessoal desse porte e para melhor atender aos cidadãos, povos, comunidades que demandam os serviços da instituição, hoje o MPF tem a honra e a felicidade de inaugurar uma nova sede, com área de construção, infraestrutura e equipamentos à altura das necessidades existentes. Assistiremos agora um vídeo institucional de apresentação do novo edifício-sede da Procuradoria da República no Pará. Assistiremos agora um vídeo institucional de apresentação do novo edifício-sede da Procuradoria da República no Pará. Assistiremos agora um vídeo de apresentação do novo edifício-sede da Procuradoria da República no Pará. Assistiremos agora um vídeo de apresentação do novo edifício-sede da Procuradoria da República no Pará. Assistiremos agora um vídeo de apresentação do novo edifício-sede da Procuradoria da República no Pará. Assistiremos agora um vídeo de apresentação do novo edifício-sede da Procuradoria da República no Pará. Assistiremos agora um vídeo de apresentação do novo edifício-sede da Procuradoria da República no Pará. Assistiremos agora um vídeo de apresentação do novo edifício-sede da Procuradoria da República no Pará. Assistiremos agora um vídeo de apresentação do novo edifício-sede da Procuradoria da República no Pará. Assistiremos agora um vídeo de apresentação do novo edifício-sede da Procuradoria da República no Pará. Assistiremos agora um vídeo de apresentação do novo edifício-sede da Procuradoria da República no Pará. Amém. 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 Neste momento, convidamos para o encerramento da placa de inauguração o Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras. E o Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Pará, Dr. Felipe de Moura Pali Silva. Aplausos. 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 a construção de uma história de Ministério Público no Pará, iniciada por nossos antecessores, o doutor Palmeira, o doutor Almeirinho Trindade, o Nacir, o Rubens Rolo, hoje juiz, nosso decano em Belém, o Potiguari, tantos outros colegas que passaram e que viveram em Belém, conseguem identificar o quanto aquele prédio é simbólico e o quanto nós devemos, com a ponte que une o novo prédio ao antigo prédio, resgatar a sensação de pertencimento, resgatar o quão é importante viver e estar nesse diálogo constante com a sociedade, nesse diálogo constante entre nós mesmos, na crítica, no abraço, nas festas, nas promessas. O prédio é muito mais do que seis andares, é muito mais do que uma ponte de ligação com o nosso edifício tradicional. O prédio é o que a Procuradoria da República do Pará significa para a população parmense, o quanto as lutas em defesa das comunidades tradicionais, em defesa das questões ambientais, o quanto a luta pela propriedade administrativa, a atuação criminal e tantas outras frentes envolvidas, trouxe e pode trazer para a sociedade, sempre com os pés no chão, sempre sabendo que nós somos parte de um esforço, mas um esforço sincero, comovente às vezes. Quantas horas de luta, quantos trabalhos, quantas risadas, quantas tristezas estão plasmadas, presentes no prédio de Bené. Mas o momento de hoje é de alegria. É de alegria na União, no Ministério Público da União, na presença do Dr. Duarte na mesa, no compartilhamento dos nossos prédios, para compartilhar um sonho maior, um sonho de uma sociedade mais justa, menos desigual, e no qual o Ministério Público Federal seja parte de todo o processo. Desejo a todos, não apenas uma boa noite, não apenas a reinauguração do nosso espaço, mas desejo que a ideia de união entre o passado, o presente e o futuro esteja sempre no nosso olhar. Triste às vezes, esperançoso quase sempre, mas em busca da democracia e em busca da consolidação daquilo que a Constituição Federal nos coloca como meta a ser atingida. Hoje, na condição de Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, venho abraçar a cada uma e a cada uma e desejar que seja apenas o reinício de um novo tempo, o reinício de todo um trabalho que marcou o Ministério Público Federal e que certamente ainda estará lá muito surto. Um abraço a todos e um abraço. O procurador da República, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, no Pará, e integrante do Núcleo de Combate à Corrupção, no Pará, Dr. Alain Rogério Mansur Silva. Aplausos. 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 Boa noite a todos. Com muita alegria, estamos aqui para essa inauguração. Eu diria, inicialmente, ufa, conseguimos. Depois de tantos desafios, tantas lutas aqui para a consolidação, para a obra, conseguimos. Finalmente conseguimos e vamos continuar o nosso trabalho do Ministério Público Federal do Pará. Quero inicialmente cumprimentar a mesa, que é muito representativa, que é muito importante, aqui inicialmente, na presença do Dr. Augusto Aras, nosso Procurador-Geral da República, que não me deu esforço para conseguir concluir a obra. E não só concluir, concluir e trazer todas as ferramentas e o que pode ser possível para que o Ministério Público Federal seja melhor aparelhado, tanto de forma material, quanto de forma humana. Então, esse trabalho do Dr. Augusto Aras é muito importante, não à toa, está conseguindo entregar finalmente a obra do MPF no Pará. E também está na presença e está também trazendo algumas informações agora de reorganização do Ministério Público Federal em todo o Brasil, e mais importante ainda, de forma especial, aqui na nossa Amazônia. cumprimentar o amigo Felipe Palha também, colega de trabalho, que conseguiu aí também nesses meses lutar junto com toda a equipe do Ministério Público Federal à frente para conseguir consolidar essa obra e conseguir entregar a toda a sociedade paraense nesse momento. Cumprimentar também o Dr. Ricardo Sefer, Procurador-Geral do Estado, representando neste estado o Governador do Estado do Pará. Sefer também sempre um parceiro de diálogo institucional, sempre importante. Cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça, César Bichara Matar, que também é sempre um parceiro de atuação e de diálogo bastante importante e próximo do Ministério Público Federal no Estado do Pará. Cumprimentar a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Desembargadora Célia Regina, também sempre uma parceira de muitos desafios na Eleitoral e no Tribunal de Justiça. Cumprimentar a Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Desembargadora Luzia Nádia, Guimarães também, uma amiga aqui de trabalho também de eleitoral de muitos desafios. O Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Manuel Morreta, que é de casa, também, e que sempre também está auxiliando o Ministério Público e a NPR também, que a gente já trabalhando juntos associativamente e que é bastante importante. queria também saudar o doutor Duarte, já tive a honra de recebê-lo aqui também, então, seja bem-vindo mais uma vez a Belém e ao nosso prédio. Queria cumprimentar também a doutora Mara Lúcia Barbalho da Cruz, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, também um tribunal que o Ministério Público Federal mantém um diálogo constante e sempre importante na fiscalização dos recursos públicos. Bom, inicialmente, também, além da alegria, da satisfação pessoal e profissional de conseguir no esforço conjunto, cada um de nós sabe exatamente o esforço que foi para conseguir fazer o trabalho que tinha que fazer normalmente, que o trabalho não para, e mais, conduzir de uma forma efetiva a nossa entrega do nosso prédio, do nosso novo prédio. E, como falou o amigo também, o Biratã, que é sempre, que é uma referência de trabalho aqui para a gente, que é o presidente da Associação Nacional de Procuradoria da República, esse momento é um momento de consolidação e um momento de mostrar que, além da parte material, nós temos a parte humana e o Ministério Público Federal vai buscar efetivar exatamente o que a Constituição nos obriga e o que a Constituição nos indica para cumprimento, que é cumprimento dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, e que a sociedade paraense, a sociedade amazônida possa ser cada vez mais bem acolhida aqui e que nós possamos ser os representantes desse diálogo e nós possamos utilizar o Ministério Público Federal como essa ferramenta de promoção dos direitos humanos e também do combate à criminalidade e à corrupção. Esse é o trabalho do Ministério Público Federal aqui na Amazônia, dentre diversos outros que nós temos que lidar diariamente e que é o nosso desafio. Nossa equipe é bastante grande nas vontades, nas lutas, mas não é tão grande em número humano quanto a gente gostaria, mas certamente é uma equipe bastante aguerrida e uma equipe que não corre do trabalho. Nós enfrentamos nossos desafios e cada vez mais nós sabemos que quanto mais se trabalha, quanto mais se busca, mais desafios aparecem e o Ministério Público Federal junto com a sociedade paraense, junto com a Procuradoria-Geral da República visa enfrentar e visa superar. Nós temos, nós estamos presentes em Belém, que é a porta de entrada da Amazônia, uma capital com quase 2 milhões de habitantes e um estado de 8 milhões de habitantes, uma complexidade muito grande. então temos desafios imensos aqui. Nosso prédio anterior, nosso prédio aqui atrás, tem 40 anos e já não estava mais adequado à nossa, à evolução dos tempos e à nossa situação atual. Então, esse prédio veio trazer essa dignidade, veio trazer essa estrutura suficiente para que o Ministério Público Federal pudesse atuar melhor. E esse prédio, e só temos esse trabalho porque nós temos esse respeito e esse esforço do Ministério Público Federal. E esse trabalho traz a credibilidade que o MPF precisa e essa credibilidade precisa ser construída a cada dia. É um trabalho diário de procuradores, servidores, de colaboradores, todos os que podem trabalhar aqui e essa credibilidade, essa atuação do Ministério Público Federal tem que ser conquistada diariamente. nós conseguimos nos portar olhar mais distantes porque estamos em homens de gigantes que construíram o Ministério Público Federal. E um dos gigantes é, por exemplo, o colega Potiguar que está aqui na sala, além de tamanho de gigante também, que é grande, é um gigante em relação à dedicação, vestir a camisa do Ministério Público Federal e que muito aprendo com ele diariamente. Quero uma salva de palmas para o colega Potiguar. É o nosso decano do Ministério Público Federal aqui no Pará e também um dos mais antigos do Brasil e sempre nos motiva a cada dia. Hoje, atualmente, é procurador regional eleitoral e traz cada vez mais vibração, traz experiência em momentos decisivos. Lembro no questão da embate, por exemplo, da carne ilegal, da época muito tensa que nós tivemos, uma das várias épocas tensas, o Potiguar trouxe uma palavra de sabedoria e trouxe uma postura também importante para a gente identificar. Vamos seguir a experiência do Potiguar e deu certo. Enfim, são vários exemplos que nós temos. Além disso, temos também o colega aqui, Almerino Trindade, também, que já tem muito tempo, que já... muitos desafios aqui do Ministério Público Federal, também, e que... e que é uma referência de atuação, de trabalho. E também tem um outro colega aposentado, que é o Dr. Paulo Meira, também. Então, são dois colegas que estão presentes, também, e eu queria uma salva de palmas para eles, também, e que representam, também, essa história do Ministério Público Federal no Estado do Pará. Então, se nós temos essa credibilidade, nós temos esse trabalho, nós temos essa capacitação, graças, também, à história de cada um desses procuradores, cada um da equipe de trabalho, formada de centenas de pessoas que já passaram pelo Ministério Público Federal, que puderam trabalhar, se esforçar e dar essa informação e essa experiência. cada um conseguiu plantar a sua semente, cada um conseguiu fazer o seu trabalho e conseguiu trazer de uma forma coletiva para que tenhamos a referência que temos hoje. Também, falar do colega Obiratã, que já foi uma referência para cada um de nós, que atua no Ministério Público Federal, trabalhou aqui por mais de 20 anos e continua sendo referência como procurador, presidente da NPR, colega Felício Ponte, também, que é outro gigante de trabalho, Felício Ponte Júnior, que é outro colega fenomenal de trabalho e que pôde também colaborar, foi procurador-chefe, o Obiratã foi procurador-chefe, o Potigal foi procurador-chefe, o Paulo Meira foi procurador-chefe, o Sol Meirino foi procurador-chefe, então, todos foram procuradores-chefes que também auxiliaram na construção, na construção a cada dia dessa estrutura do Ministério Público Federal que nós temos hoje. Então, nunca esquecemos do nosso passado, que também é importante para entendermos a situação presente. Em relação à nossa obra, especialmente, fiquei na chefia por quatro anos e pude dialogar também para conseguir fazer a minha contribuição para a liberação da obra, para a conclusão da obra. Então, pude fazer essa contribuição em quatro anos e contei também com a presença e com o auxílio e a oitiva muito importante do subprocurador-geral Alexandre Camânio, hoje também, que foi um parceiro importante para que a obra pudesse sair. Doutora Eliana Torelli também, que foi, desde aquela época, uma parceira fundamental para que pudéssemos concluir essa obra. A gente sabe das dificuldades enfrentadas, questão de orçamento, enfim, várias situações que cada momento, cada ano tem seus desafios. naquele ano essa questão orçamentária era muito forte, então a doutora Eliana também foi fundamental para que se conseguisse concluir essa obra e que conseguíssemos entregar isso. E também a procuradora-geral da República, Raquel Dodd, também foi fundamental para que naquele momento decisivo conseguisse resolver, conseguisse destravar ali e a gente conseguisse recursos para poder executar a obra. Também os conselheiros do Conselho Superior, do Ministério Federal, diversos conselheiros, mas eu vou falar de alguns, do Carlos Frederico que está presente também, que foi parceiro fundamental desde aqueles momentos de questão da obra no Conselho e tal, e como a Amazônida também sempre teve essa sensibilidade. Inclusive, a comitiva da PGR está muito bem representativa em todos os sentidos, inclusive no sentido de sentir a Amazônia. O Carlos Frederico é uma Amazônida também, então ele sabe exatamente a importância do Ministério Federal, especialmente na Amazônia, Toreliana também, o que conhece de Amazônia muito mais do que muita gente, que mora na Amazônia inclusive, e a sensibilidade em relação aos povos indígenas e comunidades tradicionais. O colega Paulo Santiago também, secretário-geral adjunto, também um colega que já trabalhou aqui e já conhece, tem raízes também de certa forma, raízes aqui em Belém, e é muito representativa essa comitiva da Procuradoria-Geral da República. Queria também agradecer a equipe da administração que trabalhou nos últimos anos, indicar alguns nomes aqui como exemplos, mas foi uma equipe também que se dedicou bastante para conseguir fazer que a administração funcionasse mais a obra do Prédio Novo. O Hélio, que é o nosso também, nosso secretário-geral, que é o... que quando eu cheguei aqui para fazer o estágio, ele me mostrou que era o meu gabinete. Eu fui estagiário aqui e ele me mostrou o meu gabinete no projeto ainda, agora conseguiu sair no papel. O Renato também, que foi um grande parceiro da administração, Nobu, e a Ara também, que foi chefe de gabinete por quatro anos junto comigo, então foi fundamental para que se conseguisse tocar todos esses projetos. Também equipe especialmente do meu gabinete, Ana Luísa, Miriam, Edgar, Gabriela, Caroline, e foram pessoas fundamentais que pudessem, puderam dar esse apoio também, toda a equipe do meu gabinete também, que a gente sempre, que nos socorre, que nos dê esse apoio diário. Também falar da política, dos parceiros institucionais, como sempre, já, que também foram fundamentais para, não só para a obra, mas para o trabalho do Ministério Público Federal nos últimos anos, como a Polícia Federal, o pretendente está presente aqui, Fábio, Receita Federal, Controladoria Geral da União, IBAMA, Ministério Público do Trabalho, Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral de Justiça, Também queria saudar o, além do Procurador-Geral de Justiça, César Matar, também um parceiro fundamental, também o colega Gilberto Valente, que é um parceiro fundamental, e durante o meu mandato de quatro anos na chefia, o Gilberto também estava com o Procurador-Geral de Justiça, e fez um excelente trabalho lá. E também ressalto aqui, em uma questão, tive problemas, questões pessoais, bastante sérias nos últimos anos, então esse é um momento para mim também, que me dediquei bastante, para o trabalho, também para a família, e tive uma perda muito sensível nos últimos anos, no último ano, que foi minha esposa Cíntia, faleceu de leucemia, e ela muito me ajudou também, enfim, uma parceira de 20 anos, e muito me ajudou, e foi uma pessoa que também acompanhava a obra aqui, a gente passava e sempre via a execução da obra, eu comentava com ela, tinha que viajar para Brasília, aquele negócio, para conseguir recursos de orçamento e tal, e ela estava sempre presente, estava sempre presente em reuniões também que a gente fazia aqui, com a comitiva de Brasília, então foi, eu tenho sempre muita felicidade, e eu queria falar nesse momento também, lembrar a Cíntia, que foi o meu amor, que pôde me dar apoio nesse momento. E me deu muita força, ela sempre foi uma pessoa muito forte, muito, e que deu muitos exemplos, e que é uma pessoa que eu sempre admiro, e vou sempre admirar. Também meus pais, que sempre me deram esse apoio, meus pais Ernesto e Mônica, e meus filhos Fernando e Júlia, que são a razão da minha vida. Mas tudo isso é para mostrar o quanto é importante, a família, o quanto é importante os sentimentos, e que a gente precisa, enfim, saber desses momentos, ter esse sentimento, e ao mesmo tempo, essa vontade de falar, de ressaltar isso, e essa alegria também desse momento, que é um momento certamente que a Cíntia ficaria muito feliz de presenciar, e que eu também fico muito feliz de poder presenciar, e poder estar aqui com cada um de vocês, esse sentimento de estar aqui com cada um de vocês, para que a gente possa fazer esse momento, e que esse momento seja um momento importante, que seja um momento que cada um lembre, nessa inauguração desse prédio, e que o Ministério Público Federal vai ter um trabalho muito mais, um trabalho muito mais digno, um trabalho com muito mais respeito, não só aos servidores, aos membros, aos colaboradores em geral, mas à sociedade que vai ser muito mais bem acolhida aqui, e à sociedade civil, que é a razão da nossa atividade fim. É importante a sociedade civil, que é quem nós defendemos, e para quem nós devemos as informações, devemos a prestação de contas para a sociedade civil. Então, superando as dificuldades, desafios obtendo conquistas imensas, e, acima de tudo, essa nossa dedicação da nossa equipe de trabalho, a nossa equipe formada por cada uma das pessoas, cada um dos colegas, cada um dos servidores, enfim, dos coordenadores, setores, cada um que pôde, dos estagiários, dos colaboradores em geral, cada um que pôde dedicar seu tempo, dedica seu tempo à convivência no Ministério Público Federal, e acredita exatamente no que faz, que é o trabalho do Ministério Público Federal. E agora é seguir em frente o trabalho do Ministério Público Federal, com muita dedicação, e retribuir para a sociedade em trabalho, garantia dos direitos humanos, combate à corrupção, e todo tipo de crime, e, acima de tudo, respeito com a coisa pública, com a democracia, e com a Constituição Federal. Muito obrigado. 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 Neste momento, ouviremos o procurador-chefe da Procuradoria da República do Pará, Dr. Felipe de Moura Palha e Silva. Boa noite a todos. Eu cumprimento o Dr. Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Obrigado pela sua presença, presença de V. Exª aqui. É muito importante para nós. Foi muito agradável o nosso dia hoje. Passamos o dia juntos e decidimos muitas coisas importantes para o Ministério Público Federal, no Pará, na Amazônia. Saúdo o Dr. Antônio Pereira Duarte, Procurador-Geral da Justiça Militar. Muito prazer em conhecê-lo. Saúdo o Dr. Ricardo Sefé, nesse ato representando o Governador do Estado, Helder Barbalho, pessoa com quem a gente lida quase todos os dias. Muito bem-vindo à nossa casa. O Ministério Público Federal também. A casa da discussão dos grandes casos do Executivo. Saúdo o Procurador-Geral de Justiça, César Matar, um parceiro também diário. A gente conversa quase todos os dias sobre os nossos problemas e tentando arrumar soluções para não só a parte administrativa, mas principalmente para a questão funcional diante das dificuldades que são enfrentadas pelos promotores, pelos procuradores da República que trabalham no Pará. Saúdo a desembargadora Célia, amiga, querida. Muito obrigado pela sua presença, presidente do Tribunal de Justiça. Saúdo a doutora Luzia Nádia, com quem tive a honra de trabalhar no TRE enquanto procurador regional eleitoral. Muito obrigado pela sua presença. Saúdo também o Dr. Manuel Murrieta, presidente da CONAMP, que eu já conhecia. Seja bem-vindo. O Pará é a sua casa, o MPF é a sua casa também. Saúdo, por fim, à conselheira Mara Lúcia Barbalho, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. é com muita honra que eu digo que estou aqui fazendo esse discurso, porém, eu estou aqui apenas representando algo muito maior, muito maior do que qualquer um de nós, que é, parafraseando o que falou o Bira, que é a ponte entre o passado e o presente, e que a gente tem que olhar para o futuro. Eu fiquei muito feliz com o resultado de dois dias de reuniões cansativas que nós tivemos, mas que nos projetam para um futuro de uma atuação muito mais efetiva, talvez muito mais presente, do Ministério Público Federal, principalmente no interior do Estado. Nós temos muitos desafios, talvez ser procurador da República, ser membro do MPF no Pará, seja uma das coisas mais desafiantes para um membro do Ministério Público. E a gente sempre acolhendo, como bom paraense acolhedor, a gente nunca teve problemas no nosso colegiado para discutir questões muito complexas, como a reestruturação, por exemplo, da função do Ministério Público, olhando para a Amazônia, olhando para a tutela ambiental, olhando para a população tradicional, olhando para os grandes problemas e desafios da Amazônia que nós estamos enfrentando hoje, mas que são resultados de séculos, de uma conjuntura que nos trouxe até aqui. E esse trabalho, talvez, contra majoritário do Ministério Público, ele é fundamental para a tentativa de manter o regime democrático, de fazer com que as pessoas respeitem as normas e a nossa Constituição. 40 anos atrás, se inaugurou o prédio anterior, quase que a gente consegue inaugurar no mesmo dia, por intercorrências do final da obra, a gente não conseguiu. A nossa ideia era inaugurar exatamente no mesmo dia que fazia 40 anos da inauguração do prédio anterior. A arquitetura ser a mesma também nos remete a muitos sentimentos pessoais. quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu me senti na época que eu era estagiário no prédio anterior. Não sei se vocês conhecem, a estrutura do prédio anterior é muito semelhante. E isso me remeteu a diversos sonhos de um jovem estagiário do MPF, mas que percebeu naquele momento que aqui era a sua casa. Esse sentimento é um sentimento compartilhado por todos que aqui trabalham. E, além de agradecer à administração superior que nos proporcionou, apesar de ter sido uma década de trabalho nessa obra, a administração, obrigado por isso. Mas eu queria traçar a minha homenagem aos servidores, aos colaboradores da Procuradoria do Pará. E eu queria fazer essa homenagem em nome do Hélio, que é o cara que talvez se dedicou 20 anos para que a gente pudesse estar aqui. Desde o projeto, obrigado, Hélio, por isso. Isso é... Talvez um projeto... Esse tenha sido um projeto de vida seu, você se dedicou muito. E eu queria homenagear todos os servidores da Procuradoria da República no Pará, em nome do Hélio, porque, se não fossem vocês, cada problema que a gente enfrentou aqui não seria resolvido. Eu queria agradecer pela festa maravilhosa que vocês organizaram. Essa solenidade aqui, que a gente pretende ser rápida, ela representa algo que a gente tem que fazer, protocolar, etc. Mas a festa linda que vocês prepararam para a gente, que vai ser lá em cima, no terraço, obrigado, do fundo do coração, pela dedicação de todos. E essa festa representa exatamente o que é o MPF no Pará. O MPF no Pará é próximo da sociedade. O MPF no Pará é amigo das comunidades. O MPF no Pará tem a confiança das pessoas. E a gente espera que o futuro seja esse. Que a gente continue levando cada um o seu bastão e continue tendo esta proximidade, continue tendo o clima organizacional, que a gente sempre foi referência por isso, e continue tendo o sucesso da atuação, que é o legado que essa unidade tem para o Brasil. Obrigado por todos que estão aqui, são amigos, sintam-se abraçados e vamos aproveitar o dia de hoje, que é um dia de comemoração. Obrigado. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Faraúso da Palavra, o Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras. Boa noite a todas e a todos presentes e que nos acompanham à distância. Cumprimento suas excelências o Dr. Felipe de Moura Pali Silva, Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Pará, o Dr. Antônio Pereira Duarte, Procurador-Geral da Justiça Militar, o Dr. Ricardo Nassas Sefer, Procurador-Geral do Estado, neste ato representando o Governador do Estado, o Sr. Helder Barbalho, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades do Governo do Estado, o Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará, o Dr. César Bechara Nader Matar Júnior, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público Estadual, a Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a Sra. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento, na pessoa de quem cumprimento todos os membros daquela corte, o Sr. Presidente da Associação Nacional de Membros do Ministério Público, CONAMP, Dr. Manoel Vitor Serene Murrieta Itavares, na pessoa de quem cumprimento todos os representantes de associações de classe e os seus associados, a maior associação com aproximadamente 18 mil membros. Cumprimento a Conselheira Mara Lúcia Barbalho da Cruz, Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, o Dr. Clementino Augusto Rodrigues, Procurador-Chefe da Procuradoria da Justiça Militar em Belém, o Dr. Sandoval Alves da Silva, Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, e cumprimento meus colegas subprocuradores-gerais da República, aqui presente, Carlos Frederico Santos, conselheiro do Conselho Superior de Contas, cumprimento também a colega Liana Pires Torelli, secretária-geral do Ministério Público da União, o adjunto, o Adjunto Paulo Santiago, cumprimento a subprocuradora-geral da República, Maria das Messias Gordilho Aras, minha amada esposa, que me acompanha aqui nesse momento, cumprimento as demais autoridades civis e militares, que aqui nos honram com suas presenças, autoridades federais, estaduais e municipais, servidoras e servidores, minhas senhoras e meus senhores. É com grande satisfação que participo desta solenidade de inauguração do novo edifício-sede da Procuradoria da República no Estado do Pará. Uma obra, como disse o nosso colega, procurador-chefe Felipe Palha, uma obra de 20 anos, com a dedicação de tantos servidores, quem sabe um projeto de tanta gente que se dedicou a tornar a realidade um sonho. Inauguramos este novo prédio no aniversário do 40º ano de inauguração da antiga sede. O compartilhamento do mesmo terreno com a sede original e a manutenção dos mesmos padrões arquitetônicos, considerados modernos ainda hoje, preservam o estilo vanguardista e harmonizam com o espírito da Procuradoria da República no Pará, marcado pela criatividade e pela busca de formas inovadoras de atuar. Prova disso foi o reconhecimento na última quarta-feira em premiação da Associação Nacional de Procuradores da República da atuação de membros do Ministério Público Federal no Pará. Em parceria com membros do Ministério Público Federal no Amazonas, receberam um prêmio pelo combate ao desmatamento e ao garimpo ilegal na região do Rio Tapajós e na defesa dos direitos do povo mundurucu. De modo pioneiro, a atuação se voltou ao combate do chamado esquentamento do ouro, ou seja, a prática de fraudes para dissimular a origem do minério extraído ilegalmente e assim colocá-lo no mercado nacional e internacional como produto de origem supostamente ilícita. também de forma inovadora em 2009, o Ministério Público Federal no Pará propôs a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta com Frigoríficos que assumiram o compromisso de não comprar gado e responsáveis por violações à legislação socioambiental. Reconhecido pelo prêmio da NPR e por diversas outras premiações, o chamado TAC da Carne contribuiu para que cerca de 260 mil propriedades rurais se inscrevessem no Cadastro Ambiental. Esse modelo de atuação foi adotado pelo MPF em toda a Amazônia, inclusive para o monitoramento de outras cadeias econômicas como a dos grãos. Nosso mistério não é de executar políticas públicas, nem de legislar, nem de julgar, mas em todos esses aspectos podemos dialogar, emitir opiniões, integrar instituições. Somos carreiras de Estado que devem representar aquilo que a Constituição nos confia, seus valores, seus objetivos, seus princípios e esta Procuradoria do Pará, a Procuradoria de um Estado de dimensões continentais, representa muito para o patrimônio brasileiro, para todos nós. A persecução penal caminha ao lado da nossa missão não menos importante de acompanhar e fiscalizar políticas públicas no decorrer de todo o seu curso. temos a vocação para sermos indutores de políticas públicas capazes de favorecer o desenvolvimento socioeconômico, ao mesmo tempo que combatemos toda sorte de criminalidade. O novo prédio está à altura de trabalhos com esse potencial. Para quê? A equipe tem a infraestrutura necessária para seguir implementando novas iniciativas como essas, além de proporcionar o atendimento que a sociedade paraense merece. Sociedade que é especialmente mobilizada e que muito contribui para o Ministério Público. Nesse momento, inauguramos a nova sede. Nós não podemos esquecer que compartilhamos e compartilharemos em breve a companhia do Ministério Público Militar, aqui representado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar Antônio Pereira Duarte, pelo colega Procurador-Chefe Dr. Sandoval, pelo presidente da Associação, seu Procurador Edmar. Todos empenhados aqui juntos, convivendo harmonicamente, trazendo a força do Ministério Público mais antigo do Brasil para compartilhar não só espaço físico, mas sentimento, compartilhar energias, compartilhar valores, especialmente aqueles que dizem respeito à segurança nacional, à segurança pública, à defesa dos povos indígenas e comunidades tradicionais, o meio ambiente, os nossos rios, o nosso ar, o nosso povo, que é o que há de melhor no Brasil. Minhas senhoras, meus senhores, que este mar doce da Amazônia, de enormes desafios, siga sendo navegado por valorosas e valorosos procuradores e procuradoras da República, vocacionados para a efetivação da Constituição Federal e dos direitos humanos, no cumprimento das leis, que em breve, assinei hoje, aportaria criando 30 ofícios novos para novos procuradores, em que 10 deles serão exclusivamente dedicados a se somar aos já existentes, para cuidar, repito, com exclusividade da temática ambiental indígena. Espero que, com este reforço, neste valoroso time que, com recursos escassos, tanto faz e tanto já fez, e tanto fará ainda, agora, com mais este acréscimo de força, de energia dos colegas que virão e de servidores também, possam multiplicar muitas vezes todos os resultados já obtidos. Recebam, colegas do Ministério Público, povo do Pará, recebam a todos os presentes o meu muito obrigado pela atenção neste momento. Sucesso e força para o Ministério Público do Pará e para o Estado do Pará e para o Brasil. Muito obrigado. 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 Convidamos a todos para, ao final desta cerimônia, conhecerem no corredor, ao lado deste auditório, a exposição de fotos de povos indígenas do Pará ou que estão em situação de migração ou refúgio no Estado e também de integrantes de comunidades ribeirinhas e quilombolas paraenses. A exposição está sendo lançada hoje no MPF pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados, pelo Conselho Ribeirinho, pela Coordenação Estadual das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Pará, Malungo e pela Federação dos Povos Indígenas do Pará. Informamos a todos que, após esta solenidade, diversas apresentações artísticas, inclusive de representantes de povos indígenas e de comunidades tradicionais do Pará, poderão ser acompanhadas no terraço deste edifício no sexto andar, em celebração a esta inauguração. No local, também será servido um coquetel. Com a devida autorização, está encerrada esta cerimônia. Pedimos encarecidamente que todos aguardem a saída das autoridades que compõem a mesa de honra. Tenham todos uma boa noite. Aplausos. 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 Aplausos.